Eu sou o Bubabubafonte. Ei, eu me lembro de você. Um elefante sempre se lembra. Chegue mais perto e eu te conto. Ai, eu sou o Kicking Chicken. Quer sair pra vincar? Lá fora me parece radical. Eu nunca fui lá fora antes. Você viria junto comigo? Eu tô com medo. Vem comigo, vem. Eu vou sair primeiro. Oi, Zinho. Eu sou o Pig Pig. Vamos comer. Carne assada? Delicinha. Frango grelhado? Já pra dentro. Elefante tostado? Opa! Unicórnio esfolado? Hum... Que fominha. Ei, que tal você e eu sermos amiguinhos? Um abraço por dia, manda os monstros embora. Dois abraços por dia são melhores de toda forma. Abraçando pra sempre, te abraça sem parar. Eu vou te abraçar até você estourar. Eu vou te abraçar até você estourar. Você sabia que tem mais de 96 mil quilômetros de vez no corpo humano? Pra comparar, a linha do Equador ao redor da Terra tem mais ou menos 40 mil quilômetros. O menor osso dentro do seu corpo é o estribo, na sua orelha. Mas, se o machucar, pode arriscar de perder a audição. Quer aprender mais sobre os órgãos humanos? Preste atenção na aula. Eu sou Rob e Rob, Scott. Quer tentar soltar até a lua comigo? Não, três comigo. Um, dois, três. Ha! A gente não foi muito longe, né? De novo. Um, dois, três. Não, ainda não deu certo. Escuta, a gente não vai parar até chegar na lua. Um, dois. Não, não olhe pro seu pé. Nada disso importa. De novo, de novo. Fula, fula. Oi, eu sou o Bob e Bear Hug. Quer saber o quanto eu te amo? Eu te amo mil milhões ou mais. Por você eu perco o juízo. Por você eu perco um... Vaguei por aí por tanto tempo. Por favor, me leve com você dessa vez. Você não vai me deixar, vai? Dogredis, pega! Vai, vai. O mais rápido que puder. Por que você tá aí em pé? Você não podia estar aqui. Você não pode ficar. Oi, eu sou o Craftcorn. Você pode me ajudar com a minha pintura? Me passa o azul, por favor. Obrigado. Agora, me dá um pouco de vermelho. Mas vermelho, por favor. Acabou. Mas não pode ter acabado. Você tá escondendo o vermelho de mim. Sei que tá. Me dá... Ah, agora sim. Muito melhor.